Quando acordar de manhã Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acendo o cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acendo o cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntar Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormi Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar